Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma cozinha linda, grande, de aproximadamente 22 metros quadrados, repleta de utensílios, detalhes lindos e com um toque de cor. Você quer saber? Então vamos lá conferir o projeto de hoje. É com muito carinho que eu trago pra vocês esse projeto de uma cliente super querida que eu amei produzir essa cozinha. Gente, é uma cozinha completíssima, com vários itens super diferentes em relação à parte de marcenaria, tudo que a gente já aplicou, tá? Mas é uma cozinha que ela é atual, com um toque de casa de vó, sabe? Aquela cozinha acolhedora, aconchegante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de mostrar os detalhes desse projeto e mostrar as ideias e o conceito, eu vou pedir o seu like e vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque sempre tem muita dica aqui toda terça e toda sexta. Eu amo compartilhar com vocês os meus projetos, né? Conforme a gente vai criando e soltando os projetos aqui no escritório, eu gosto de apresentar pra vocês, porque tem muito a ver com a minha identidade projetual, com os meus clientes. E essa cozinha ficou assim, um xodó. Deu trabalho pra fazer? Deu muito trabalho. Mas assim, o resultado final é extremamente satisfatório, tanto pra gente quanto pra cliente, que é o mais importante. Uma das coisas que a gente prioriza aqui no escritório é que o cliente é o protagonista do projeto e que tem que ter tudo a ver com ele esse ambiente. E não foi diferente com essa cliente que veio aqui do YouTube e a gente desenvolveu uma reforma da cozinha. Então a cozinha era uma cozinha antiga, que não estava atendendo mais as demandas. A gente fez uma ampliação, a gente tem um novo layout de cozinha. E desenvolvemos ali uma ilha meio península, vocês vão entender um pouco mais, porque eu vou colocar a planta e explicar primeiramente o layout. Essa cozinha eu vou abrir aqui e vou olhando pra compartilhar com vocês, né? É uma cozinha que tem 22 metros quadrados e nós temos 5 acessos, tá? O acesso principal, a gente vem da sala de jantar, sala de estar e jantar. A gente tem um outro acesso que dá um caminho pra dispensa, a gente tem um acesso que vai pra corredor, outro pra área de serviço, ou seja, é uma cozinha que tem muitas portas. E consequentemente isso dá uma dificultada no projeto pra gente conseguir organizar ele tudo que precisa. Qual foi o programa de necessidades, né? O que a cliente me passou? Que ela ama cozinhar, que ela recebe a família na cozinha, que a casa dela é um local de reuniões e a cozinha é o coração da casa pra ela. Então ela faz, assim, várias comidas, cafés, coisas diferentes. Então ela tem muitos utensílios de cozinha, muitos mesmo. Foi até difícil a gente conseguir encaixar cada coisinha, mas a gente conseguiu. É exatamente por isso, porque ela é uma cozinha que de fato é utilizada. Não é uma cozinha de enfeite, não é uma cozinha que é usada eventualmente. E principalmente é onde a família se reúne, é onde ela recebe as pessoas. Então isso influencia diretamente no resultado desse projeto, tá? Então a gente precisava de muito armário, tá? O máximo possível. Ao mesmo tempo uma circulação muito agradável, né? E o sonho dela era ter uma ilha. Sendo que a gente tem um limitante do espaço, algumas posições, a gente criou tipo uma ilha. Uma ilha, né? Ela tem um efeito de ilha, mas ela tem um lado que é encostado na parede. Então ela dá um efeito muito próximo, mas ela não é 100% uma ilha. Porém a gente tem o conceito desejado. Vocês vão observar aí na planta que logo que a gente entra, a gente criou uma paredinha onde do lado esquerdo tem um bloco ali de armários. A circulação do acesso principal ao corredor, ela tá praticamente reta, porque esse corredor dá acesso a uma área de quartos. Então a gente precisava que esse fluxo ficasse completamente livre. Então não tem nada ali nessa direção. Logo depois, à direita, eu coloquei ali um módulo de torre quente com geladeira. Então fica prático, próximo à bancada, próximo à ilha. E a gente tem logo essa ilha ali no meio. As circulações ficaram ótimas. A gente tem circulação da geladeira pra bancada, principal da ilha. E a gente estendeu essa bancada em L com a janela que já existe hoje, mas a gente fez algumas alterações de medida também. Esse layout ficou extremamente confortável. Pra quem tá na área de trabalho e tá ali na parte das duas cubas e na parte do cooktop, tá na área de trabalho. Quem tá passando na cozinha não atrapalha quem está de fato trabalhando. E o cantinho que a gente tem lá do outro lado, ele ficou bem livre. Porque ele tem ali o café, ele tem a água, ele tem uma cristaleira. Então ele é um suporte pra alguém que vai acessar a cozinha sem de fato estar atrapalhando quem tá ali trabalhando. Lavando uma louça, colocando, cortando algum alimento. Então isso é muito importante. Então percebam esses fluxos. Porque isso foi determinado pelo nosso escritório. Ela veio de outras propostas, veio de outros profissionais, tá? Eu, se não me engano, sou a terceira arquiteta dela. Eu fico até triste de falar isso. Porque infelizmente ela passou por outros profissionais que não conseguiram atender essa necessidade dela. E entender tudo que ela precisava. Mas a gente ficou assim super feliz com o resultado. E a gente foi ali, ó, costurando essa cozinha e fechando cada pontinho. Pra chegar nesse resultado mega satisfatório. Então quando a gente entra à esquerda desse módulo. A gente tem essa cristaleira toda em vidro, com espelho, acabamento em marcenaria, neon LED, essa iluminação. Bem próximo a essa sala de jantar. Esse cantinho do café a gente fez numa bancada também. A gente usou ali uma sugestão de branco, siena ou itaúnas. Que ela vai ainda estudar o material dessa bancada. Mas a gente tem ali esses gavetões que tem divisórias específicas. E divisórias pra cá, flor de café, sachê de chazinho. Esse gavetão você abre, tem outra gaveta por dentro. Eu vou colocar aqui um pouquinho do projeto executivo da marcenaria. Pra vocês analisarem e verem como que a gente fez esse detalhamento. Pra mostrar a parte interna dessa marcenaria pra vocês. Então, nesse cantinho a gente tem essas divisórias, esses gavetões. A parte de cima vai atender com o que ela precisa de espaço pra armazenar. Que ela tem muita coisa. A gente tem um revestimento ripadinho, branco, ali no fundo bem discreto. E é uma área de apoio de café mesmo. Junto ali com o suporte que a gente tem o purificador de água, tá? Então, é aquele apoio, mas que é principal. Uma bancada muito boa nessa área de fluxo da cozinha. Já perceberam que essa cozinha tem tons de bege. Que é um marfenzinho, uma madeira e o super azul, né? Esse azul lindo, esse MDF azul. Que trouxe realmente aquele toque, aquela personalidade de cor que ela queria. E valorizou demais essa cozinha. Vocês vão ver alguns outros elementos que fazem essa conexão, né? Do azul junto com essa repetição de padrão. Vocês vão observar aqui no projeto, tá? Logo que a gente também tá entrando do lado direito, a gente tem esse bloco com essa mega geladeira linda. Todos os elétrons a gente escolheu com antecedência pra produzir o executivo e esse projeto. Então, o forno, o forno micro-ondas, tudo isso, tá? Logo depois a gente entrou com essa bancada em L. Que também tem esse armário inferior azul. O que que eu quis fazer? Colocar essa vacina ali inferior toda azul e a superior mais clean. Porque no nosso olhar, né? No dia a dia, ele vai pegar mais a leveza das cores. E embaixo tem aquela referência do azul. Pra gente não enjoar tanto, sabe? E aí ficar, ai, será que eu mudo a cozinha ou não? Então, o toque de azul vai ficar bem forte, mas suave na linha certa, na altura certa do olhar, tá? Nesse cantinho de bancada seca, logo do lado do forno micro-ondas, a gente tem outra marcenaria ali, revestimento ripadinho. E virando, a gente tem a parte das cubas, né? Cuba dupla e uma lava-louças encaixada ali pra esse cantinho. Vamos falar dessa parede de impacto. A gente vindo da sala, a primeira coisa que a gente vê é essa parede onde a gente tem a coifa junto com essa ilha, né? Vou chamar de ilha, vocês vão entender. E aí, qual foi a ideia? Realmente tem um impacto muito agradável. Ela queria uma cozinha que tivesse um toque de vó, um toque acolhedor. E não é uma cozinha antiga, atual, mas com essa referência. Então, eu trabalhei ali com o azulejo da Lurka. Esse azulejo é a coisa mais linda do mundo. Inclusive, a obra já está em andamento, tá, gente? Essa parede já foi instalada. E ele tem essa referência do azul ali. E esse azul casa perfeitamente com o MDF. Então, essa repetição de padrão realmente valoriza muito o projeto. A gente olha e vê que está muito harmônico uma coisa com a outra, tá? A bancada ficou bem legal. E a gente entra ali com esse suporte, essa bancadinha pra refeições rápidas. Exatamente pro dia a dia, mas também pra receber alguém enquanto ela tá cozinhando. E aí, tem alguém sentado ali conversando. E daí, esse suporte pra ela nessa parte. Então, essas cadeiras são cadeiras que também tem um braço, mais acolhedoras. É uma cadeira mais agradável pra compor, de fato, com toda a cozinha. Pessoal, esse projeto tá muito lindo. Você não pode perder nenhum detalhe. Então, fique até o final. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Essas portas que vocês estão vendo, uma dá acesso à área externa, uma dá acesso à dispensa, que eu vou mostrar pra vocês. E outra é essa porta de correr de MDF junto com esse vidro, que é um vidro quadriculadinho, né? Ele tem um detalhe ali que bloqueia um pouco a visibilidade, que dá acesso à área dos quartos. Percebam que nessa parede, o que a gente tem de detalhe amadeirado? Uma estrutura lá em cima e a bancadinha. Mas foi interessante colocar pra realmente aquecer mais o espaço. Nesse ângulo, a gente consegue ver também a iluminação, né? Então, eu tenho essas placas de LED que são retangulares com spot na ponta, então iluminam bastante o ambiente. Tem o pendente também, que dão essa luz direcionada na área da bancada. Não poderia deixar de falar da TV, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de TV, ah, eu gosto. Gente, esse projeto é todo direcionado pra minha cliente. Então, tudo que eu tô falando aqui, são itens que foram conversados na reunião de briefing. Então, é onde eu entendi tudo que ela precisa. É muito a cara dela, muito a necessidade dela. E aí, cada cliente vai ajustar o espaço, né? O seu ambiente, as suas necessidades. Então, pra ela, era importante ter uma TV ali, pra quando ela estiver cozinhando, estar vendo uma receita, ou ter pessoas que estão sentadas ali, vendo alguma coisa na televisão. Então, fez todo sentido pra ela, tá bom? Agora, eu vou mostrar esse ângulo pra vocês. É onde a gente consegue perceber melhor a bancada com as cadeiras. Essa bancadinha, ela ficou flutuando, tá? Então, a gente vai ter uma grapa metálica ali, pra deixar essa bancada flutuando com segurança. Tem uma fitinha de LED que dá uma iluminação. E embaixo, a gente tem o quê? Um ripado. Só isso, Mariana? Não. Como a gente tem essa ilha, né? Onde ela tem uma profundidade grande. Do lado, do lado do cooktop, a gente tem aquelas gavetas, os gavetões. E do lado de cá, a gente fez porta, fecha o toque. Então, essas ripinhas são portas, onde ela vai abrir. E ali, a gente vai ter as prateleiras. Vou colocar aqui pra vocês um pedacinho do executivo. E vocês vão entender melhor exatamente o que eu tô falando. E ali, ela consegue usar armários de um lado e de outro. Sendo que do lado de cá, tá mais discreto. Do lado de lá, é o armário do dia a dia. São os gavetões do dia a dia. A ideia é essa parte onde a gente tem essas cadeiras, colocar aquelas coisas que ela só usa no final de ano, Natal. Sendo que ela tem muitos elementos. Gente, vocês não imaginam quanto. Quantidade de panela, quantidade de elétrons, quantidade de forma de bolo. Muita coisa. Então, tudo isso ela passou e a gente organizou dentro da marcenaria. Percebam que a cozinha, ela é clean. Ela é elegante. Ela é atemporal. E ao mesmo tempo, ela é feliz. Uma cozinha alegre. Porque essa referência da cor trouxe isso. De uma forma, numa proporção muito ok pra gente ter esse efeito. Já pensou se a gente tivesse uma cozinha muito, com muito mais azul, ela ia ficar feia? Não. Ela ia ter uma outra sensação. Então, ali a gente tem essa leveza na parte superior. Esse toque de madeira acolhedor e aconchegante. O azul que traz uma personalidade e ao mesmo tempo uma alegria pro espaço. Que casa perfeitamente com esse revestimento. Essa composição toda pra gente chegar naquele momento de que a gente fala Nossa, você parece que estava dentro da minha cabeça. A gente chegou num momento de desenvolvimento do projeto Que ela falou assim pra mim Mariana, não sei, tá faltando alguma coisa. Eu queria uma cozinha de vó. Ela só falou isso, gente. E aí eu fui. Então, vamos lá acrescentar. E aí eu acrescentei esse azul, acrescentei alguns toques. E ela me mandou um áudio lindo, super fofo. Um beijo, Cris. E falando que a cozinha era a cozinha dos sonhos dela. Então, não tem nada melhor do que chegar nesse momento, sabe? Onde o cliente fala é exatamente o que ela estava sonhando, desejando. Então, a gente aqui trabalha muito pra chegar nesse ponto, tá? É um trabalho árduo, mas que a gente quando alcança A gente fica realmente, traz a satisfação e a alegria. E aí, a gente ainda tem essa parte do executivo Que eu vou passar um pouquinho pra vocês pra mostrar Que é muito importante, que muita gente não conhece. A gente tem a parte do executivo Onde a gente mostra um resumo de atividades Como foi uma reforma A gente coloca ali, pontuando Cada setor elétrica, hidráulica, gesso, iluminação Tudo que vai ser feito, né? Pra ajustar essa estrutura Então, tem aberturas que vão ser novas Ajustes de janela Medida de porta que alterou Então, tudo isso entra nesse primeiro ponto A gente tem as vistas gerais do projeto Parte elétrica, parte hidráulica Detalhamento de bancada e marcenaria Onde a gente coloca ali Tudo de uma forma bem didática Inclusive, esse projeto foi super elogiado Pelos profissionais que receberam em mãos Tanto a marmoraria Quanto outros profissionais que pegaram Elogiaram muito E falaram que é um projeto muito detalhado Com todas as informações necessárias É algo que a gente tem ouvido muitos profissionais Então, isso, o que acontece? Eu consigo fazer projetos Pra vários lugares do Brasil e fora Por conta dessa questão do detalhamento Então, esse detalhamento Esse projeto é em São Paulo Eu tô no Rio, pra quem não sabe Interior do Rio Então, a gente fez todo esse atendimento à distância Mas muito próximo Porque a internet, né? A tecnologia permite isso E ainda assim, eu consegui colher muitas coisas Que outros profissionais não conseguiram Porque a gente tem essa metodologia aqui No escritório de ir mais a fundo, tá? E esse projeto, né? Essa forma com que a gente entrega esse executivo Sem dúvida, traz um resultado muito bom Pra quem recebe e de fato consegue executar Que são as empresas, os fornecedores, tá? Então, essa parte de bancada é muito importante A gente tem um detalhamento também De marcenaria Que eu coloquei alguns trechinhos pra vocês Mas que também a gente consegue colocar ali Muitos detalhes e informações Que aí não gera dúvida, né? Porque tudo isso é muito importante, tá, pessoal? Olha só, vou falar uma coisa básica que a gente fez O forno que ela escolheu, por exemplo, né? A gente determina com o cliente Todos esses itens Pra gente escolher previamente Então, forno, lava-louças, micro-ondas Tudo a gente escolhe com antecedência Pra gente colocar no projeto De fato, o que foi comprado Ou o que o cliente vai comprar E aí, esse forno, a gente lê manual A gente lê tudo E nesse forno tem umas especificações Que ele precisa de uma ventilação por trás Então, na marcenaria que a gente vai colocar um pedacinho Mostra exatamente essa ventilação Que a gente criou já E colocou esse projeto pro marcenário executar E o forno funcionar Sabe? Porque, às vezes, você coloca o forno E aí ele pode, daqui a um tempo, parar de funcionar Porque ele não foi feito da forma certa Porque não foi lido o manual Pra entender o que precisa esse elétron Então, a gente faz todo esse processo, tá? E nós fizemos também a dispensa Que é um espaço ali mais compacto Mas onde a gente distribuiu muitos elementos Pra suprir as outras necessidades Que são muitas, tá, gente? Ela tem muita coisa de mesa posta Então, a gente criou um cantinho bem legal Onde tem prateleiras pra guardar as louças Tem gavetinhas pra guardar supor Jogo americano Portinho pra guardar outros elementos As prateleiras pra dar aquele suporte Pros utensílios mesmo E pros condimentos Tudo organizadinho E em cima a gente fez esse armário também Pra guardar outros índices Tudo bem iluminado Com a marcenaria de acordo com a cozinha Pensado exatamente pra essa cliente E aí, o que vocês acharam desse projeto? Dessa super cozinha Eu vou amar olhar os comentários de vocês Lembrando que a gente tem Se você não gostou de alguma coisa Se você não se identificou com algo É um projeto direcionado Então, escreva com muito carinho a sua opinião Porque eu vou adorar ver Mas lembre-se que existe uma pessoa por trás Uma família Então, coloca a sua opinião sempre com muita educação Com muito cuidado Que aí eu vou sempre estar trazendo projetos Pra inspirar vocês Tá bom? E é isso Até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto